Fala Curitibanos, bem-vindo a mais um episódio do Curitiba Podcast, eu sou o Daniel e hoje eu tô muito feliz porque, enfim, eu consegui uma coisa que eu queria há muito tempo, que era passar o bastão e tá aqui comigo o Diego Duda, que agora é o novo CEO. Nossa senhora, é muito chique. É CEO, eu nem sei o que é CEO. Chief Entertainment Objective. Exatamente, e agora é o CEO da Lurivídeos, a minha produtora, meu novo sócio, que vai cuidar da produtora com o maior carinho do mundo e eu vou cuidar agora do Curitiba Podcast com o maior carinho do mundo. Então eu tô aqui pra apresentar ele, bater esse papo e você que já me conhece aqui da produtora vai conhecer o Duda aqui, a trajetória dele, o que ele sabe. Qual é o pedigree dele? Qual é o pedigree dele? Um background, qual é o currículo? Como é que ele chegou até aqui? Por que que ele merece estar aqui? Então você vai descobrir agora, nesse papo, com o meu novo sócio, CEO da Lurivídeos. Porra, sempre quis ser um CEO de alguma coisa. Eu também, não, eu nunca quis ser CEO porque eu nem sei o que era. É, eu não sei, chefe, porra. Não, agora se zoeira, o que que é CEO? Não tenho a menor ideia, cara, o que significa a sigla CEO, não tem a menor ideia. Não, eu lembro, eu tô brincando, mas não lembro. Agora me deu um... Joga no Google ali. Vamos lá, Google. Joga no Google ali. CEO não sei o que que é. É... Deve ter alguma coisa com operations aí. É, vamos lá, vamos descobrir o que que é CEO, pra gente falar com propriedade. Chief Executive Officer. Chief Executive Officer. Nossa! Chief, chefe executivo do escritório. Nossa, né? Nossa senhora, hein? Como ele é de casa aqui, meu sócio, eu vou ficar com o celular na mão que a gente tá esperando uma galera chegar aí. Afinal de contas, a produção não para, né? A produção não para, é isso que é a realidade. Eles têm que entender qual é a realidade, o que que eu sofria, né? Agora com você, Duda. Mas eu vou apresentar você aqui pra galera que vai continuar contratando a nossa produtora, a Luri Vídeos, que proporcionou esse podcast, mas alguns que estão rolando, mas a gente não vive só de podcast, nem era a proposta. A gente tá aqui há seis anos em Curitiba, né? E a gente teve muito um carro-chefe que foi a... As videoaulas, né? Depois veio a questão dos podcasts, mas isso, vamos dizer que tem um ano, um ano e meio que isso tem... Pegado, tanto do Curitiba Podcast, quanto dos outros podcasts que a gente produz aqui na casa. O que que eu quero falar pra você? Qual é a proposta? O que que você... O que que eu achei deslumbrante em você pra vocês... Dá uma mudança de cara na produtora na Luri Vídeos? Você tá perguntando o que que você achou de mim pra dar uma mudança de cara na Luri Vídeos? Não, não. O que você imagina pra Luri Vídeos próximos? Vende a gente, pelo amor de Deus. Dá pra fazer um merchan? Tá. Primeiramente eu vou me apresentar pra galera, a gente já chega, vou falar quem eu sou, sou o Diego Duda. Eu trabalho a... Eu sou ator há 24 anos, comecei com a parte da atuação há 24 anos. E é louco porque muita gente vai pra atuação depois, não. Eu comecei a minha carreira profissional na atuação como ator. Me formei ator, educador e continuei minha carreira, depois indo sempre pra parte artística. Então eu já dava aula de artes, já dei aula de artes, já dei aula pra escola, já fui professor de criança, uma coisa que inclusive eu não recomendo pra você que tá nos assistindo dar aula pra criança. Professor de criança, nossa, puxado, hein? Já fui puxado pra caramba. Já trabalhei com fotografia, me formei em cinema, então eu sempre fui nessa parte mais artística e o audiovisual sempre me apaixonou, né? Porque afinal de contas eu comecei na frente da câmera, comecei a ver o povo na frente da câmera e fui me apaixonando ao longo do tempo e depois eu acabei indo pra trás da câmera também, né? Então hoje eu fico na frente e atrás da câmera. E na minha história, eu sempre trabalhei também muito com teatro, eu acho que no meu currículo o que mais tem é peça de teatro, já escrevi pra teatro e sempre gostei muito de contar história. Eu acho que pra mim, assim, não me interessa muito o veículo, me interessa mais a história que eu vou contar através desse veículo. E eu acho que pra Aluri, eu acho que o que eu posso trazer, o que eu trago é justamente essa, a contação de histórias. Que histórias a gente tem pra contar das pessoas que querem nos contratar? Eu acho que não é só a gente criar um vídeo, não é só criar um institucional, vamos fazer um não sei o que. Porque isso, as produtoras antigamente, o que eu gostei demais, porque antigamente as produtoras, como é que funcionavam? Eu te falei isso e agora eu ia saber. Era muito o teu poder de fogo. A câmera que você tinha, tudo bem, tem a parte de quem é o diretor, qual é o currículo, o que você já fez, mas basicamente era o teu poder de fogo. Tua estrutura em equipamentos, em computadores, em profissionais. Mas não tá, hoje é fácil ter um profissional, hoje é fácil ter uma puta câmera na mão, um iPhone aí, é uma baita de uma câmera. Hoje a galera tem conhecimento pra produzir o vídeo tecnicamente, mas ainda um novo apelo é se contar a história que você tá falando. Isso aí não é qualquer um, isso não se aprende da noite pro dia. Eu acho que não, e eu acho que o que você falou é a mesma impressão que eu tenho. Eu acho que tem uma galera que acredita que tendo um telefone, ou tendo um... Nem sei se é um telefone, pode ser uma boa câmera mesmo, o cara comprou uma boa câmera, tem lá um puta microfone, tem lá um equipamento massa, vou fazer e vou acontecer. E muita gente não faz e não acontece. Sim. Muita gente não faz e não acontece. Porque eu acho que falta mesmo, eu acho que faz diferença e que eu acho que dá pra trazer como um diferencial pra alure vídeos, é o olhar sensível. Eu acho que isso que faz com que a gente possa trazer um diferencial pra quem quiser criar um bom vídeo, cara. Porque criar um bom vídeo não é só ligar a câmera. Você pode fazer a melhor luz, você pode ter a melhor equipe de captação de som, você pode ter uma câmera incrível, você pode ter uma lente maravilhosa, mas se você não sabe contar uma história, contar uma boa história, tem um olhar sensível sobre o seu personagem, e o seu personagem pode ser o cara que trabalha numa padaria ou pode ser o CEO, não é que a gente tá falando de CEO aqui, pode ser o CEO de uma empresa foda. Eu acho que a gente tem que aprender, não interessa, o que interessa é que cada pessoa tem uma história pra contar e eu acho que isso é o diferencial, é a gente criar bons roteiros baseados nas histórias que as pessoas têm. Perfeito, isso vai ser esse diferencial que não tem, isso você não aprende num tutorial do YouTube, né? Acho que é uma nova proposta que a gente tá colocando, não vamos deixar de fazer as vídeo-aulas, não vamos deixar o institucional padrão, tudo aqui é bem-vindo. Elas fazem, a única coisa que a gente não faz, que a gente não tenha o expertise, pelo menos por enquanto, mas a gente tem um grande parceiro que é fazer casamento. Casamento e tal, é, mesmo casamento é uma oportunidade boa de você contar a história de um casal, de você fazer um storytelling, de como é que aconteceu aquele encontro, né? Então assim, quando a gente fala vídeo de casamento, não é necessariamente a cobertura do evento, porque existe o vídeo de cobertura de evento de casamento, que é um vídeo de cobertura de evento, é uma cobertura de evento, aconteceu lá o evento, o casal quer registrar aquilo, porque é uma memória importante pra eles e tal, mas mesmo assim, eu particularmente, se eu me casasse, eu não ia querer ver um vídeo de duas horas de cerimônia? Talvez eu fosse ver uma vez, entendeu? Não, mas é que o vídeo de casamento, você pegou isso aí, Duda, porque o vídeo de casamento era antigamente uns caras, até tinha uma coisa, porque eu sou muito das antigas em produtora, né? Quase que a vida inteira nisso. E tinha até um negócio assim, as produtoras, jamais, produtora com nome, não, casamento aqui não, imagina que eu faço, porque casamento antigamente era assim, era uma galera sem nenhuma expertise, com uma camerazinha VHS podraça, que só registrava... É o registro do evento. Registro do evento, era isso. Registro do evento. Até então era o registro do evento. Então era um vídeo chato pra cacete, com uma qualidade muito merda, né? Que não tinha uma preocupação, e então era até se eu falar, faço casamento, você queimava o filme, quer dizer que você não tem muita qualidade, né? Hoje inverteu. Hoje você pega ali, que nem o Juliano, cara, que tem... O cara tem uns equipamentos fudidos, os vídeos são lindos, super fotografado, super produção, drone, gimbal, os caras tem que estar muito... Não dá, é um mercado que ficou muito gurumetizado, bom, porque é uns puta vídeo legal, e então assim, já é glamuroso você falar que faz casamento hoje. Não, e tem vídeo de casamento que eu assisto e que eu gosto de assistir. Sim. Tem gente que produz uns vídeos que você fala, cara, que história massa, cara. Sim, sim. Aliás, tem que colocar o... A gente tem que colocar no site da Luri, também o trabalho do Juliano, né, cara? Que é nosso mega parceiro e também um dos nossos diretores aí, diretor de fotografia, que faz um trabalho maravilhoso aí. Massa, com certeza. Tem que ficar feliz, tem que chamar ele aqui, ele vem e fala... Vamos fazer um podcast nós, pô. É, nós três falando de filme. Por que não? Falando de fazer produção de filme. E aí, Duda, você fez cinema e começou a ir pra trás das câmeras, né? Saiu da frente, eu sou o contrário, né? Já tô indo, eu era a frente. Você saiu das frentes pra ir pra trás. E qual foi o que te encantou? Porque eu vi o teu trabalho antes de você estar aqui e é incrível, assim. Qual é a tua inspiração? Cara, eu vou lhe dizer assim, que eu sempre gostei muito de atuar e gosto muito de atuar. Faz algum tempo que eu tô longe do palco. Mas eu sempre tive uma coceirinha, uma pulguinha de liderar projeto. Sempre gostei muito de liderar projeto. Então, até alguns anos atrás, até alguns meses atrás, eu trabalhava numa empresa de eventos. Trabalhava numa empresa de eventos pra atores e modelos. E nessa empresa eu já comecei a descobrir que eu tinha uma paixão enorme por organizar pessoas, organizar processos, liderar pessoas. Comecei a ver que isso fazia muito sentido pra mim. Só que o evento, o evento é uma coisa que, assim, ele é apaixonante, só que ele não é artístico. Entende? Ele não tem... E a minha ver artística sempre me pega. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha isso, eu comecei a querer ir pra trás da câmera porque eu conseguia unir o útil ao agradável. Essa é a minha paixão por estar na frente de um projeto, por estar liderando uma galera, liderando uma equipe e trabalhando com o meu olhar artístico. Que sempre foi uma coisa que eu sempre amei fazer, né? Sempre trabalhei com fotografia também, sempre amei fazer isso. Então, o primeiro filme que eu dirigi foi um documentário do Fagner Zadra. O Fagner Zadra é um grande humorista de Curitiba. Na verdade, ele é gaúcho, mas ele foi naturalizado curitibano. Que nem eu. Naturalizou-se curitibano. E eu acho que ali foi quando eu percebi realmente a minha paixão por esse nicho, de pegar a história de uma pessoa e me interessar por aquela história. O Fagner Zadra tem uma história incrível, né? Um cara que não fazia comédia, não sabia o que era comédia. Fiz um curso de comédia, ele estava fodido da vida, não tinha grana pra nada. Diz que ele falou que ele tinha 100 reais no bolso. Ou ele comia, ou ele ia fazer um curso de stand-up que ele viu num cartaz. Ele falou, fui fazer o curso de stand-up. E daí ele começou a carreira. E teve uma carreira brilhante no Tesão Piaque. Pra quem não conhece, o Tesão Piaque é um grupo de comédia curitibano, do qual ele ainda faz parte. E no meio da carreira dele, ele sofreu um acidente que deixou ele tetraplégico. E mesmo assim, ele continua trabalhando com humor. Continua trabalhando com comédia. E essa é uma história... O que gera uma puta superação. Super, super. E eu acho que essa é a história dele, que eu acho que até... Eu não gosto muito da palavra superação. Eu acho que é a palavra adaptação. Ele teve uma capacidade de adaptação muito grande. De entender qual era a condição dele. E esse documentário tá onde? Esse documentário tá no YouTube, eu posso deixar. O link tá aí. A gente pode deixar o link. Esse foi o meu primeiro filme. E dali eu tive um tesão louco pra contar a história. E acho que dali... O meu segundo trabalho foi um documentário falso. O Mocking Mentor é baseado no The Office. Ah, que da hora. Baseado no The Office. Esse eu não vi. É, eu vou te passar depois o link. E também me inspirou esse documentário porque eu tenho muito amigo da educação. Eu sou formado em educação, então eu tenho muito amigo professor. E teve um professor amigo meu que falou assim... Ele é diretor de escola pública. Ele começou a contar as histórias, cara, que acontecem nos bastidores de escola pública. De umas festas que aconteciam. Daí ele falava assim que a faxineira pegou o professor de geografia no banheiro. Tem uma história maravilhosa que ele contou assim... Cara, a faxineira pegou lá o professor de geografia no banheiro. A gente chegou no banheiro. Tinha duas marcas de pé na parede. Aí a gente ficou com... Eu falei, cara, como assim? Tinha duas marcas de pé na parede. Como? Que posição é essa? E daí a gente comecei a pirar. Essa história começou a me interessar. É a loira do banheiro. É a loira do banheiro. Começou a me interessar profundamente. E eu montei um piloto de série. Foi o meu trabalho de conclusão de curso de cinema. Um piloto de série chamado Depois da Aula. Que é o que acontece numa escola quando os alunos não estão lá. E puxa, foi muito do caralho. Foi muito do caralho. Também. Então, mais uma vez, foi um papo de boteco. Uma história que me contaram. Que eu falei, cara, essa história da filme, velho. Essa história da vídeo. Essa história da alguma coisa. Então, eu acho que é ter esse olhar. Para entender o humano que está ali. Sacar quem é essa pessoa. Porque todo mundo tem uma história boa para contar, cara. Todo mundo tem uma história super boa para contar. E eu acho que a gente conseguiu captar isso. E eu acho que isso me inspira. Eu acho que é me relacionar com as pessoas. Saber o que elas querem contar. E vamos trabalhar isso. E vamos transformar isso. Você tem, né? A gente já está abrindo outras frentes. Comercialmente falando. E também novos clientes. E já com essa proposta. Eu já vi. A gente senta nas reuniões. A gente já dá uma pirada, né? Eu sempre fui muito... Não sei se eu já te falei isso, Duda. Mas eu acho que eu já. Eu falo isso muitas vezes aqui. Eu não fui... Você escolheu essa profissão. Eu não. Então, a minha cabeça é muito comercial. Então, assim. Eu penso como um americano pensa. Para produzir alguma coisa. E que não está errado. Porque está aí Hollywood para provar que... Sim, com certeza. O meu jeito não está errado. Mas como é que eu penso? Que para mim é o seguinte. É um produto que tem que dar lucro. Então, a minha cabeça é comercial. Eu não consigo pensar tanto na vertente da arte. Mas eu executo o negócio com a cabeça muito comercial. Acho que é por isso que eu consigo fazer. Por exemplo, para algumas empresas isso funciona muito bem. A minha linha comercial. De enxergar que aquilo tem que ser vendável. É um produto. É um vídeo para vender alguma coisa. Então, eu consigo vender isso. Mesmo que fosse um documentário. Ou um clipe. Eu tenho a cabeça comercial. Então, por exemplo. Se você me perguntar. Ah, que diretor você acha do cacete? Eu acho um Spielberg. Porque ele é comercial. Igual eu sempre fui. Foi essas fontes que eu bebi. Como eu não vim do cinema tradicional. Do estúdio. Aqui o consumo é europeu. A educação de cinema aqui é europeu. Não do que você fez no centro europeu. Eu ia falar mesmo. Eu ia falar. Esse centro europeu não tem como. Eu não sou centro europeu. Qualquer faculdade de cinema aqui. A base é de cinema europeu, né, Lola? Você que fez cinema. Europeu, né? Eu te ensino essa parada. Na faculdade americana. Não é. Não tem nada. Eu te ensino a Hollywood, meu amigo. Só que é um business. E eu penso muito nesse business. Então, assim. Spielberg. Um diretor que eu me inspiro muito. É o Nolan, por exemplo. Ah, ama. Nossa Senhora. Puta, ele lembrou. Eu acho o cara muito foda. Nossa Senhora. E assim, a gente estava até discutindo. Aliás, ele é um dos meus favoritos também. É. Para mim, é o cara. Para mim, ele é o cara que sabe fazer filme foda. É esse cara que faz filme foda. Então, eu não consigo consumir um filme europeu, por exemplo. Mas eu consigo consumir e curtir e pagar um pau para o Adam Sandler, por exemplo. Para mim, aquilo é um sonho de vida. O cara não precisa fazer um filme super cabeça para Oscar. Mas o cara está ganhando dinheiro fazendo um filme. Que ele se diverte. Que ele não tem muito compromisso com crítica. Que ele está nem aí e está ganhando grana. Então, minha cabeça é mais assim. Funciona desse jeito. E eu acho que funcionou muito bem até esse momento. E eu acho que a gente precisa um pouco... A Lúria precisa um pouco dessa questão do olhar artístico. De ter mais emoção. Eu acho que é isso que é um punta pelo comercial para seguir. Eu acho que as duas coisas super coexistem. Isso, sim. Super podem coexistir. Eu acho que hoje, se você pega grandes cases de sucesso de empresas. Até falar em rede social, por exemplo. Quanto mais na rede social você tenta vender, menos você vende. É. Isso. Então, hoje as empresas estão muito focadas também na produção de conteúdo. Na produção de conteúdo até orgânico. Em gerar valor para a empresa mesmo. E como é que você gera valor? É contando uma história. É apresentando um conteúdo. É ensinando alguma coisa. As empresas sacaram que esse olhar artístico é importante também. E que esse olhar, que no fundo é comercial, mas que se transveste de não comercial, ele é importante. Porque ele é consumível também. Então, quem é que vai consumir um comercial das Casas Bahia porque quer? Ninguém. Ninguém. Mas as Casas Bahia que vão, que criam lá um bonequinho, que fazem um conteúdo, que dão dicas de tecnologia. Já vi no site da Casas Bahia. A pessoa começa a falar, opa, legal, quero saber sobre esse assunto. Isso. Então, eu acho que nesse sentido, quando a gente começa a gerar outros tipos de valores, que não apenas a preocupação no vender, a gente começa a se diferenciar e fazer aquilo que está na onda de que todo mundo está fazendo. É, por exemplo, um bom exemplo é falar de vida institucional, que as empresas faziam recorrentemente todo ano. As grandes empresas fazem. Nem que tem um grande, mas as empresas fazem. Mas nem fazem tanto. Por quê? Porque sempre é a mesma coisa, bicho. E ninguém quer ver aquela porra. Ninguém quer ver três minutos de quantos funcionários você tem feliz trabalhando, as máquinas funcionando, o processo da sua empresa. De verdade, isso aí já caiu por terra. Isso interessa para quem trabalha lá. Para quem trabalha lá é muito legal, muito motivacional. Mas, bicho, você quer para impactar teu cliente? Tem que dar emoção. Tem que mostrar pessoas. Tem que, sei lá, criar ou contar uma história. Não só lá mostrar, olha o tamanho da minha estrutura. Eu quero drone sobrevoando o meu puta galopão. É, porque fala assim, vou pegar, sei lá, pego aqui um... Eu não vou nem pegar o EFA para falar de rama de alimentação, mas acho que o rame de alimentação é um caso à parte. É um dos poucos ramos que você pode fazer. O meu prato é assim como aqui que vende, porque a gente tem um negócio chamado porn food, né? Porn, porn food, sei lá. Mas você pega, sei lá, vamos pegar o empreendimento imobiliário que a gente está falando. É muito diferente eu contar a história de uma pessoa que conseguiu comprar a sua casa com muito esforço, transformar o seu sonho em uma realidade. E hoje essa pessoa passou dificuldades e conseguiu construir um lar baseado no seu esforço. Do que eu chegar e falar assim, aqui no meu empreendimento, você vai encontrar as melhores casas, os melhores arquitetos e a melhor estrutura. E com acabamento de primeira linha, isso não vai, não vende mais. Até porque isso é o mínimo. Isso é o básico. Isso é o básico. Chegar no horário, sabe? É o básico. É isso aí. E aí que vai ficar batendo nessa tecla aí. E é sempre tudo igual. Você pega ali na TV a cabo, eu estava vendo, no apartamento lá do Padre Romano, eles têm TV a cabo, então vem aqueles comerciais em TV a cabo. Tem muitos de empreendimento. É tudo igual. Você nem sabe. Quem é do instrutor? Não tem identidade. Porque assim, é a mesma coisa. Mostra a planta, às vezes um apresentador, um locutor, metragem quadrada, fotinho em 3D da área de lazer, não sei o quê, o melhor da região e não sei o quê, tantos metros quadrados. É técnico demais. Não tem alma. Tem que fugir desse técnico. E assim, eu sou ex-técnico. Eu sou muito bom pra fazer um vídeo desse. Pra fazer um vídeo técnico. Tipo, aqui ó, você tem que dar essa informação. Mas assim, eu acho que agora mudou essa linha. E aí tem que ir um pouco mais de alma, mais de identidade. E toda empresa tem. É só alguém que saiba contar essa história rápido, sem muitas grandes produções. Uma coisa que a gente tava conversando, que toda imobiliária entrega casas. É. Mas eu não quero entregar uma imobiliária. Ninguém compra uma casa. As pessoas compram um lar. É. Então, o que que eu, enquanto produtor de vídeo, posso contar da criação de um lar e do crescimento de uma família dentro de quatro paredes? Né? Porque as imobiliárias hoje fazem muita propaganda sobre construções. Mas dificilmente você vê alguém falando sobre o lar. Sobre a criação de um local pra você criar a sua família, ter o seu cachorro, enfim. Qual que é o valor pra cada pessoa que tá comprando um apartamento? É. Porque assim, olha como é um público diversificado. Você vai ter um cara frio, prático, que vai lá, nem vai aparecer lá, como a gente conversou com o Paulo aqui. Com o Paulo Rafael, o folador da Rotas. Que gente que nem, que eu falei pra ele, a gente que nem aparece pra comprar. O cara vê a planta, o valor tá, pô, vou investir, vou comprar um imóvel aí, investe. Ah, vou pôr pra alugar. Ah, eu vou, sei lá, vou comprar porque o dinheiro tá parado e a motivação do cara é técnica. Mas tem gente que é uma realização de um puta sonho, óbvio, a casa própria é um puta sonho. Ou é o filho que você tá comprando pro teu filho morar, porque ele vai, você mora no interior, ele tá vindo estudar pra fazer uma faculdade. Tem muitos motivos. E sempre tem essa história, cara. Sempre tem uma história. Tem essa história, tem história. E qual é a emoção do cara que entrou na faculdade, ralou de estudar, tá saindo numa cidade de interior, tá vindo pro lugar novo, numa cidade, numa capital. E aí, cara, isso aí que eu acho que não é contado. Você entendeu? Porque aí você fala, tá, mas o que que isso ajuda, qual é a parte prática, o que que ajuda a vender o imóvel? Ah, mas no fim das contas, o que vende a metragem de quadrado é o preço. Eu não acredito que seja só isso. Eu acho que não é só isso. Eu acho que você falou agora do cara que veio no interior pra fazer uma faculdade. O cara que veio no interior pra fazer uma faculdade, ele tá fazendo uma faculdade, não porque ele quer adquirir conhecimento. Ele quer mudança de vida, mudança de carreira e perspectiva pra vida dele. Isso. Então o cara que sai do interior do, sei lá, vou pegar aqui, faculdade de artes cênicas da PUC do Paraná. O cara que faz faculdade de artes cênicas na PUC do Paraná, eu tenho quase certeza que ele não tá pensando em ser um cara que vai ganhar muito dinheiro na vida. Ele tá fazendo faculdade de artes cênicas porque ele tem um projeto de vida dentro da arte, que vai além do que o curso entrega, entendeu? O cara que faz arquitetura, ele não tá interessado só em fazer projetos. Ele tá interessado em uma mudança de carreira, uma mudança de vida. Ele é apaixonado por aquilo. Por que ele é apaixonado por aquilo? O que motiva um cara a sair da sua cidade, do interior e se ralar pra vir pra Curitiba, por exemplo. Não é só um curso. É uma perspectiva de vida. E eu acho que quando as empresas começam a sacar, que eu vou contar a história de um cara que enxergou uma possibilidade de mudar a própria vida através de um curso, através de um centro europeu que seja, de uma PUC, de uma Unicesumar, não sei, quando a gente começa a contar essa história e ver que as pessoas mudaram de vida, a gente começa a entender que isso é sim comercial. Perfeito. É sim comercial. Aqui, na minha faculdade, o curso de Direito custa R$450,00 por mês. Venha fazer Direito. Não sei se é isso que as pessoas necessariamente querem comprar. Mas eu gostaria de ver um comercial de alguém que se formou nessa faculdade como ele tá hoje. É. E isso me venderia o curso do cara. Sim, com certeza. Porque hoje, falando em instituição de ensino, você valoriza por quê? Pelos cases de sucesso. Entendeu? Então você fala, cara, onde o cara tá? Que nem a gente fez lá o evento no centro europeu. Pô, quantos alunos de lá não estão... Tem cases, histórias de sucesso que você produziu muita coisa lá. Pô, eu saí do centro europeu e estou aqui hoje na Alure Vídeos. Exatamente. E o centro europeu ainda continua sendo nosso muito parceiro. Nosso parceiro. E aí, cara, essas histórias é muito... E isso me vem de um curso. Dessa instituição. Porque o preço, o direito, sei lá, curso de design exteriores, que por exemplo, que tem lá no centro europeu, tem em todo lugar. Tem um monte de lugar. Tem a distância, tem tudo. Design interiores é um curso que é bem difundido. Sim. Por que que eu vou no seu entropeu? Qual a experiência que eu vou ter no curso, no andamento, no relacionamento? Com que pessoas eu vou começar a me relacionar? Quais são as possibilidades desse aprendizado, onde vai me levar? É só um meio pra um fim, né? Sim. E eu acho que dá, é isso que é o que você estava fazendo lá, é contar essas histórias para motivar, você fala, cara, para mim também é possível. Não, eu vou lhe dizer, eu não consegui encontrar esse aluno porque ele já era um aluno egresso do centro europeu, mas eu ouvi dizer de um aluno que era policial, o cara era policial há muitos anos e foi fazer o curso de fotografia do centro europeu. E ele largou a profissão de policial para ser fotógrafo de recém-nascido. Olha que história do caralho, velho. É muito oposto. É muito oposto, né, cara? Nossa. Olha que história incrível, mano. Pô, o cara deixou de ser policial para fotografar bebê. O cara saiu de uma lavina de sacudir bandido e dar o sacode nos bandido para ir fazer foto de bebê. De bebê fofinho recém-nascido, né? E o que ele vai procurar no centro europeu, cara? Ele não foi só procurar o curso de fotografia. Ele vai procurar uma mudança de vida, cara. Uma mudança de carreira, uma mudança de perspectiva, mano. Eu entendo que às vezes quando você vai no café, você quer só um café. Você às vezes quer só isso. Mas muitas vezes quando você vai fazer um investimento, especialmente grandes investimentos, você não está querendo só o produto. Você está querendo mais do que o produto. Você está querendo aquilo que você consegue, através dele, atingir. É. Sim, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você falou do café, eu vou dar um exemplo lá do café aqui embaixo, do momento café. Fazendo até... Almechan. Não, eles muito merecem. Primeiro que é foda, tudo que tem lá dentro é muito foda. E lá, eles têm um carinho com o cliente muito foda. Eles sabem o nome de todo mundo, os gostos, o que... Eles têm o atendimento, tem todo... Não é só o café. Não é o café mais barato do bigorrilho. Mas é o melhor café, porque você sabe que você vai tomar... Você não vai... Você vai pedir o café, é certeza que ele não está requentado, que ele não está frio. Pão de queijo, quando você pega, não está duro. Entendeu? Se tiver, eles têm uma preocupação com a qualidade. Pouco, tem um custo aí. Mas tem um atendimento muito bom. Acho que o pessoal chegou aí, abre aí para a gente, Lola. Aí, é... Está na geral agora, né, Lola? Jogou na geral a gente receber a galera aí. Vai, entra aí, Juliano, entra aí. A gente está gravando esse episódio aqui. Lulu, tudo bom? Entra aí, fica à vontade. Mas uns 10 minutinhos aqui, a gente já tem ali no fundo. Tudo bom, Lulu? Tudo bom? Tudo bem? Estamos terminando aqui. Ele é o meu sócio, eu estou apresentando ele. Chegou o Lulu e o Juliano aqui. O serial Cookies e Geek Trip. E a gente vai bater um papo aqui. Quem sabe saia um projeto aí. Você já vai... Mas, ó, falando assim de café, e até me vem na cabeça. Por exemplo, o cara, às vezes, vai tomar um café... Está querendo um break, está querendo uma paz. Porque está querendo esquecer um pouco. E se você chega num lugar que te atende com carinho, com acolhimento, é massa. Sim. É massa, entendeu? Existe também o mercado para o cara que só quer pegar o café e sair andando. Sim. O Go Coffee está aí para isso. Exatamente. Só que eu concluindo o café, eu tive em 2019, né, Lola? Foi em 2019 que eu fiquei com a vesícula ferrada. Fiquei com a pedra na vesícula e, meu, eu tinha que seguir uma dieta, assim, à base de quase de nada. E, pô, não tendo tempo para fazer a minha própria comida e tudo mais, eu tinha que ter uma eliminação muito... Sem gordura, sem queijo, sem nada. E a galera do café, quando eu contei que eu estava com essas restrições, eles criaram, só para mim, um cardápio. Eles começaram a fazer coisas para mim só porque adaptaram a minha dieta. Tá ligado? Que massa. E olha que diferencial que é o cara entender o teu lado humano. Humano. Né? Entender a tua necessidade de conversar com você. Exatamente. Chega, você vê, chega lá, brinco, tem toda uma... É como se... Então, tudo bem, já está há anos, mas tem um relacionamento. Isso tem um diferencial. Sabe que a Denise Stoklos, que para mim é a maior atriz do Brasil, ela é uma atriz de teatro. E ela fala, o teatro é arte do futuro porque é arte do encontro. As pessoas no futuro vão precisar se encontrar, vão precisar se relacionar. E o teatro é o lugar para isso. E eu faço um paralelo com isso. Eu acho que quando a gente começa a entender que o encontro é uma coisa necessária, encontrar-se com as pessoas, ouvir o que elas têm a dizer, sacar qual é o lado humano. Quando a gente saca que isso é o futuro, é o presente, é o futuro, a gente começa, inclusive, a mudar os negócios. Sabe? Sim. Há uma mudança de negócio, há uma mudança de paradigma, de compreensão. Está todo mundo no computador. Eu acho que a gente acabou de ser uma pandemia, mesmo eu não aguentava mais ficar em casa. Quanto a gente valoriza o trabalho, o encontro humano hoje, mais do que qualquer coisa. E eu acho que as empresas estão percebendo também que esse encontro humano, esse relacionamento é importantíssimo. Sim. É o que faz a diferença. O contato e a troca emocional mesmo. Sim. Então esses são os planos futuros para Lulivídeos. Nossa, eu rio o nome da minha própria empresa. É porque esse papo estava antes. A Lulivídeos. A Lulilídeos. A Lulivídeos. Se você quiser nos contratar, talvez você fale comigo, mas eu não quero mais saber se estou aposentando. Vou ficar fazendo vídeo aqui agora com a Lulul com o Juliano, vou falar de cinema, que eu estou fora, estou aposentado. Ou seja, ele está jogando, ele está jogando todo o trampo em cima desses ombrinhos aqui. Exatamente. Sei que lute, meu amigo. Se vira. Te dê ações. Você agora se ouve. Se vira com isso aqui, meu irmão. Eu não te contei, né? Eu fui obrigado. Eu comecei a falar e não terminei. Eu fui tipo negócio de família, assim. Então eu, para resumir rápido, eu não escolhi essa porra dessa profissão. Só que eu fiquei bom nela. Agora eu estou de sacocheia. Não sou mais bom, não. Agora deixa. Agora deixa. Deixa que ele faz. Então assim, eu fui muito negócio de família. Então não era... Claro, você vai pegando amor no caminho. O que é divertido? É do caralho. Você vai curtindo. Não vou dizer que o trabalho é ruim. Ruim se o meu negócio de família fosse, sei lá, o meu pai tivesse contabilidade. Nossa senhora. É, que nem os meus pais. É, o seu seu computador. Tudo assim. Você vai ser computadora. Aí você vai falar, puta, porque é bosta. É, o meu foi bom, né? O negócio de família que, para mim, rendeu bem aí. Mas tem esse gás. E a tua base, o que eu estava falando, a minha mais comercial, mas a minha linha mais blockbuster, tem essa coisa mais... A tua inspiração de filme, para conhecer. Eu, você perguntar, Nolan, é telestelar, é blockbuster, é tipo Jurassic Park. Eu vou achar que é foda, entendeu? Ah, ganhei o Oscar, então eu tenho uma ponta, fotografia. Caguei. Para mim, é o que deu mais bilheteria para mim. Tipo, Vingadores. É foda demais, entendeu? Você, que fonte você bebe? O que você gosta? Eu curto um comercialzão também. Eu acho o Nolan, para mim, o Nolan, ele é um gênio em todos os aspectos. Assim, acho que no aspecto comercial e no aspecto artístico. O Nolan é foda. O Nolan é fora da curva. Sou fanzaço, minha esposa não gosta muito, eu sofro com isso. Sou fanzaço do Wes Anderson. Sou fanzaço, fanzaço do trabalho do cara. Acho que ele tem uma fotografia fodida. É do hotel, um grande hotel. É do hotel Budapeste. Acho que ele tem uma fotografia... Putz, o Fantástico Senhor Raposo. É bonito, é gostoso e é, de certa forma, ingênuo o trabalho dele. Sim. E gosto muito. Mas não deixa de ser meio blockbuster. Não deixa de ser. Pedro Almodovar. Acho que o Almodovar, para mim, é uma puta referência de contação de história. Vamos ver se essa sociedade... Que quase acabou ontem. Vou contar para vocês. Quase. Quase acabou ontem. Tem uma coisa... Quando eu te perguntei, eu perguntei para ele, ele acha o Tom Cruise e o Missão Impossível bem meia boca. Falei, não... Não, não, não. Foi exatamente isso que eu disse. O que eu disse é o seguinte, eu vou falar para vocês aqui. Missão Impossível é um bom filme, é uma boa franquia, um bom roteiro, mas Ethan Hunt não é um grande papel. É assim. O Ethan Hunt é um papel que pode ser feito pelo Tom Cruise, mas pode ser feito por qualquer outro grande ator. Diferente, por exemplo, de um grande papel que é o Coringa, do Christopher Nolan. Diferente de um grande papel como é Andy Kaufman, do Mundo de Andy. São grandes papéis. Mas é o formato, né, cara? É, exato, exato. Mas como é que ele sabe viver? Ele não tem culpa, coitado. Tom Cruise não tem culpa de Ethan Hunt. Não é um puta papel. Para mim, é um puta papel. Complega isso pra caralho. E vocês aí? O que vocês acham? Quem vocês votam? Tom Cruise é muito foda, cara. Tom Cruise é foda, ele é foda mesmo. Só que o papel não é bom. Eu não sou tchete, bicho. Não sou. Eu não tiro foto com ninguém. Mas se eu ver o Tom Cruise, eu vou abaixar aquele nanícube. Eu vou abraçar e vou fazer assim. Vem, Tom. Eu sou bem suspeito porque eu passo o pano pra ele sempre. Eu também. Não, é foda. Não, mas eu vou lhe dizer. Pra defender o Tom Cruise. Eu não acho ele um ator ruim. Eu só acho que o Ethan Hunt não é um grande papel. Mas se você pega o que ele fez em Magnolia, o que ele fez em Vanilla Sky, é sensacional. São grandes papéis. São grandes papéis. Que tem uma puta complexidade. Mas eu acho que é isso. Eu acho que tem filme que é do personagem. O Coringa, do Joaquim Fênix, é um filme do personagem. E que precisa de um grande ator pra fazer aquilo. Isso, é o filme do personagem. É o filme do personagem. Missão Impossível não é um filme do personagem. É o filme do diretor e do produtor. Ele é um filme que se destaca por outro viés. O diretor ali talvez pudesse ser qualquer outro diretor. Entendeu? Você pega talvez o Wes Anderson. Ele é um filme do diretor. Dificilmente a gente vai lembrar de uma puta atuação num filme dele. Mas você fala, cara, os filmes dele. Porque é um filme de diretor. Tarantino. É um filme de diretor e de ator. Então eu acho que cada coisa... É, mas eu não gosto disso quando é o filme do diretor. Fica muito marcado que é esse DNA. Sim. E eu não acho nada versátil. Aí o cara acerta um, dois filmes. E a chance dele fazer mais cagada lá, como é o nome daquele lá. O que fez o sexto sentido. Esqueci o nome dele. O Shyamalan. É. Shyamalan só fez mera depois. Ele acerta um, fode três. Fode três. Mas o próprio Pedro Moldova. O Pedro Moldova, ele tem filmes incríveis, como Fale Com Ela, como Tudo Sobre Minha Mãe, como A Mãe Educação. E tem a porcaria chamada Labirinto da Paixão, por exemplo. Então assim, ele tem umas coisas que você fala, gente, tem grandes porcaria. Outra pergunta. Você tem que ser muito sincero agora, sem frescura. Cinema Nacional. O que você quer saber do cinema nacional? Se você gosta. Gosto, curto. Curto muito o cinema nacional. Curto bastante o cinema nacional. Ah, Lula Rindo. Sabe que eu não. Você não curte? Não. Não, mas tá tudo bem. Cara, sabe o cinema nacional que eu assisto? Tipo, tirando Tropa de Elite, que é um caso à parte. Mas tipo, eu vou curtir os do Leandro Hassum, bicho. Porque o resto eu acho um puta saco. Eu acho que depende. Eu acho que o Brasil passou por uma fase... A Lula agora ia até arranjar os dentes agora. É, eu acho que o Brasil passou por uma fase muito boa, uns anos atrás, assim, de produção boa pra caramba. Eu ia no cinema direto, eu ia ver o filme nacional, eu ia ver Madame Satan no cinema, Tropa de Elite, eu ia ver no cinema. Eu acho que a gente passou por uma fase, inclusive, de contar a história do lado B brasileiro, do lado que não se vende, assim, pra grande mídia. Porque sempre é essa imagem que a gente manda pro gringo. Isso. Falando, é lá, crime, não sei o que. Mas eu não acho que é sempre. Eu acho que a gente passou por uma fase que isso aconteceu bastante. Por no chanchar. Sabe? Sabe qual foi o primeiro filme que eu vi na vida? Foi um filme nacional. De grande valor pra essa sociedade, pra história desse país. É. Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ah! Pô, mas agora você viu o cinema nacional, produziu o Plouffe, o Fantasminha. Que é um texto da Maria Clara Machado, que é uma puta de uma dramatura brasileira. E, assim, você falou da porno chanchada. Cara, a porno chanchada, meu, tem um documentário maravilhoso, eu achei na Netflix, que é as histórias... O título é baseado no filme A História Que Nossas Babás Não Contavam, mas eu não lembro exatamente qual que é o título. Chato, chato, chato. Mas, cara, a porno chanchada, ela foi uma revolução na maneira de enfrentar o governo brasileiro, a ditadura brasileira. Ali foi uma forma de você enfrentar a ditadura. Existiam discursos dentro dos filmes da porno chanchada que eram revolucionários. E que só passaram no cinema porque os censores estavam mais preocupados com a chanchada do que com o discurso político. Já viram que o meu sócio é bem canhota, né? É bem canhota, tá um 13 estampado na testa dele. Não vou falar nada só porque eu não quero perder cliente. Cara, eu realmente, o que eu falo do discurso aqui, eu tô nem aí pra nenhum dos lados. Eu que tô... Não, mas é que eu acho assim, eu acho que a porno chanchada... Se eu for ver um filme de porno chanchada hoje, eu vou achar um saco. Eu provavelmente vou achar um saco. Mas eu não vou negar que existe uma importância política incrível ali dentro daqueles filmes. E eu acho que ninguém vai brigar de gostar de nada, entendeu? Você vai ver... Por exemplo, eu com certeza vou encontrar pessoas que vão amar a pluf de fantasminha, vão odiar. Talvez você adoraria, talvez você não gostaria. Talvez eu adoraria, entendeu? É, porque eu sou bem mega fã da Pixar, por exemplo. Eu não tenho nenhum problema com o pluf de fantasminha, com a turma da Mônica, mas também não tenho nenhum problema com o Madame Satã, ou com o Tropa de Elite. O Tropa de Elite é um pouco mais do Blockbuster, mas o Madame Satã é um pouco menos, né? Mas não tenho nenhum problema com essas vertentes. Eu acho que, cara, é um bom filme, velho. É um bom filme. Amo Jurassic Park. Também. Adoro Vingadores, também. Sabe? Amo Star Wars. São boas histórias. Sim. É, eu acho que quando uma história é bem contada... Então, você viu que a produtora está em boas mãos, agora a Loura e Vídeos está em boas mãos. A gente tem que fazer, daqui a pouco a gente faz um só de cinema e fica três horas aqui. Não, aqui é o seguinte, cara, a produtora era 2.0, agora está 2.8. Agora com o Duda. Cara, que legal. Eu estou felizão que ele está me deixando mais tranquilo. Tudo isso para eu poder cuidar de criar mais conteúdo, trazer episódios mais frequentes. Novas propostas aí que tem a galera aqui que a gente já vai desenvolver. E vamos que vamos. Já garantimos uns cortes para a gente fazer publicidade? É nóis. Quanto tempo deu, Lola? Vamos fazer podcast de 40? Deu, já sei. Já falo quase o dia inteiro. Deu. Quer saber mais? Quer conhecer mais o Duda? Vamos ver o produtório para te atender. Você bate papo com ele, pergunta tudo o que você quiser, tá? Então, falou. Até o próximo episódio. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.